Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e este é o canal Top SC. Neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai ocultar as suas notificações na tela de bloqueio no seu celular da Realme, tá? Esse vídeo aqui é bem simples e fácil, não vai demorar nadinha. Então eu já quero convidar você para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Bom, você vai abrir o seu menu de aplicativos, né? Aqui estão todos os aplicativos. Aqui você vai clicar em ajustes e aqui em ajustes, a primeira coisa que você vai fazer é vir nessa opção aqui, ó, barra de status e notificações, tá? Então você clica aqui e aqui você vai ver essa opção aqui, gerenciar notificações e aqui notificações de tela bloqueada. Você vai clicar aqui nessa opção e aqui você vai selecionar exibir título e corpo, exibir apenas título, né? Ou não mostrar. Aí você pode marcar essa opção aqui, ó, não mostrar. Depois que você marcar a opção não mostrar, aí você volta e vem aqui nesta aba aqui, ó, aqui nas configurações mesmo. Você vem aqui em privacidade e aqui em privacidade você vai ver a opção de tela de bloqueio, né? Deixa eu ver aqui para me mostrar para vocês. É aqui, ó, notificações na tela bloqueada, né? Aqui é um pouquinho diferente, ó. Clica aqui nessa opção, notificações na tela bloqueada e aqui você pode ver que tem três opções. Mostrar todo o conteúdo de notificação, ocultar conteúdo sensível e ocultar todas as notificações, tá? No caso, se você quer ocultar tudo, você aperta a última opção aqui e pronto. Agora todas as notificações que você receber não vai aparecer na tela de bloqueio do seu celular da Realme, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações e também compartilhe esse vídeo aí com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima! E aí